Música Lá, galera, a gente foi fazer o War Training, corrida de obstáculos O único treino no Ex-State voltado para corrida de obstáculos O peidrão, sim, monstro Corrida de obstáculos são aquelas, bravos, garotos, baia Tem muita, tem categoria, várias pelo ano, várias etapas durante o ano Mas é que é um treino muito puxado, vocês vão acompanhar, vocês vão sentir E vão ver que... Partiu o vídeo, acompanha aí com o Pedrão que o cara é porra louco Bora, Radiqueiro! É isso aí, rapaziada, Radiqueira Salve, salve, bom dia, youtuber Pietrinho, não, Pietrinho só de caminhar, ó Moleque, tô pingando já Já chegou, já fez o treino dele já nessa pula Como é que a gente vai começar? A gente vai fazer um rápido alongamento, um pequeno aquecimento aqui Vamos sair simplesmente só para correr, dar uma volta, 1,200 em volta da pista de Cooper Volta pra cá, a gente vai fazer uma estação funcional, tá? Sai de novo pra correr Nessa corrida a gente vai usar as estações pré-montadas até pelo próprio parque Então a gente volta pra cá de novo e sai novamente pra correr Cada um no seu ritmo, tenta, óbvio, acompanhar Mas o lance do War mesmo é esse lance da superação A gente tá aqui pra incentivar, pra estimular Mas cada um tem o lance seu interno da superação É por isso que se chama War Primeira volta de aquecimento Olha como rádio aqui ele já tá Tem pizza Tem pizza Música Aí garoto Abunda esse abdômen aí Bora, dava tudo Música 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 São diferentes capacidades em cada obstáculo Como é que você monta isso aí? Baseado em ferramenta? Baseado nas corridas de obstáculo Como muda De... A coisa tem que ser muito dinâmica Então muda São diferentes estímulos Totalmente Boa Então agora que você tá correndo Então agora que você tem que trabalhar braço É hora que você tem que trabalhar equilíbrio Explosão Salto Então Nesse treino ó A gente tenta Fazer essa adaptação Ou no Bilapuera Ou no Patengu Ou dentro de uma academia Esse é o melhor Você pode fazer em qualquer lugar Em qualquer lugar Boa Em qualquer lugar Valeu Pedrão É nóis Vamos Adqueiro É nóis É nóis Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal